Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta Se alguém entrar por mim, salvar-se-á E entrará e sairá e achará pastagens O ladrão não vem senão a roubar A matar E a destruir Eu vim para que tenham vida E a tenham com abundância Eu sou o bom pastor O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas Mas o mercenário E o que não é pastor De quem não são as ovelhas Vê vir o lobo E deixa as ovelhas E foge E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas Ora, o mercenário foge porque é mercenário E não tem cuidado das ovelhas Eu sou o bom pastor E conheço as minhas ovelhas E das minhas sou conhecido Assim como o Pai me conhece a mim Também eu conheço o Pai E dou a minha vida pelas ovelhas Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco Também me convém agregar estas E elas ouvirão a minha voz E haverá um rebanho E um pastor Por isto o Pai me ama Porque dou a minha vida Para tornar a tomá-la Ninguém Má tira de mim Mas eu de mim mesmo a dou Tenho poder para a dar E poder para tornar a tomá-la Este mandamento recebi de meu Pai Má tira de mim Má tira de mim Tchau, tchau.